Boa tarde a todos, vamos então dar início a nossa quarta reunião público extraordinária da diretoria, essa sim a última do ano de 2017. Antes de iniciar a pauta, o doutor Tiago tem uma retificação a fazer da reunião anterior? É uma retificação, pequeno erro material no item 9, que era o processo de homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à cooperativa Eletricidade Praia Grande, a CEPRAG. É o processo número 48500000243 de 2017, dígito 90. Quando a gente homologou o valor do recurso mensal da CDE a ser repassado pela CCE para a CEPRAG, houve um pequeno erro de R$ 24,00. Então, o valor correto é de R$ 131.154,88. O valor que constou do dispositivo que foi proclamado era de R$ 131,130, portanto, um pouquinho abaixo. O ato já estava correto, foi assinado adequadamente, é só a questão de dar publicidade para evitar que o diretor-geral tenha que pagar esses R$ 24,00 todo mês. Ou o relator, quem sabe. Bem, mas, então, para evitar que qualquer um dos dois pague, feita a retificação do item já explicado pelo doutor Tiago, solicito o secretário, então, que não sei a sequência, vamos deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro. O que é o início? Obrigado.